E nós voltamos agora ao vivo à Brasília, porque a Câmara dos Deputados se prepara para votar o pacote anticrime. A Cristina Lemos traz as informações para a gente. Boa noite, Cristina. Boa noite, Adriana, Celso, boa noite a todos. Sessão de Coro Alto, 447 presentes. E neste momento, a Câmara está votando a versão amenizada do pacote anticrime. E foi amenizada pelo grupo de trabalho de deputados, que trabalhou nesse assunto por 10 meses, anexando também propostas do ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo. Portanto, o texto que sairá daqui hoje, terá algumas modificações importantes, como, por exemplo, aumenta a proteção legal a policiais investigados, estabelece regras rígidas para progressão de regime, proíbe que condenados por crime hediondo com morte tenham direito à saída temporária, aumenta de 8 para 12 anos a pena para funcionário público, que exige vantagem indevida, o chamado crime de concussão. Os líderes e aliados do ministro Sérgio Moro decidiram deixar para o ano que vem a tentativa de restabelecer pontos apresentados pelo ministro e que acabaram sendo retirados deste texto. O ministro Sérgio Moro esteve aqui no Congresso três vezes ao longo do dia de hoje, tentando modificar, acrescentar pontos no texto, mas não houve acordo. No entanto, o acordo foi para que se votasse agora o pacote anticrime possível. De Brasília, Cristina Lemos.